Diana, muito boa tarde. Existem aí constrangimentos e há muitos alunos estrangeiros? Boa tarde. Vamos fazer um ponto de situação com o diretor do agrupamento de escolas de Castro Marim, Ângelo Graça. Há, de facto, aqui dificuldades diferentes no Algarve, algo que nos pode explicar precisamente aqui o docente. Muito boa tarde. Aqui faltam professores ou não? Agora, boa tarde, primeiro de tudo. Sendo uma escola pequena, neste momento apenas temos falta de dois docentes a nível do equipamento. A colocação, embora tenha sido um pouco mais tarde que nos outros anos, pelas mudanças que houve também no Governo, e eu percebo isso, mas dificultou o arranque, mas como é uma escola pequena, dois docentes é que não tínhamos oferta preenchida. De resto para a semana, penso ficar resolvido. No entanto, é um problema crónico no país? É um problema crónico e Castro Marim, como sendo um conselho pequeno, o número de ofertas também era pequeno, não é? Mas os agrupamentos maiores estão com esse problema e esse problema vai se perdendo no tempo por falta de docentes. E num Algarve igual, muito falta de docentes cá. E há outro problema, que no que se respeita às deslocações de professores, e agora saiu também uma nova medida de apoio, contou-nos aqui que teve e tem uma docente que vem de Macedo Cavaleiros, ou seja, mais de 700 quilómetros. Embora já sejam há uns anos que essa docente está cá, estas medidas que só agora chegaram podem justificar, neste caso, a esta docente. No entanto, no caso dos docentes novos, o ano de transato, nós tivemos aqui horários majorados, que era quando os horários eram de 11 horas, completavam os horários de preço e efeito de habitação. Este ano, não sendo uma escola carenciada, não tendo da lista de escolas carenciadas, esses docentes, não tendo a casa própria, sendo novos, que entram no agrupamento, ou seja, estes que entraram agora, os contratados de 11 horas, veem a vida dificultada porque nem podem os oferir desse benefício neste momento pelo que está explanado na legislação. E há outra questão que também se prende com a idade dos professores. Isso mesmo. E está acontecendo, penso, em todo o país. Aqui, o docente mais novo, em quadro, ainda continua a ser eu. Mas temos a média de idades acima dos 55 e muitos professores já 20% acima dos 60 anos. E há alguns que já têm uma professora que já está a fazer a reforma e vai pedir o tal suplemento para ficar cá mais tempo, porque realmente ela é das pessoas que não é por realidade, mas continuam a querer trabalhar para ajudar a escola a desenvolver, porque não há professores. Portanto, o Governo tem de fazer mais esta medida, por exemplo, de apoio à deslocação, acaba por ser um penso rápido, na realidade. Por um lado, foi um esforço, penso eu, que o Governo fez, mas continua a ser um penso rápido, que não satisfaz a necessidade das escolas neste momento. E no Algarve não deveria haver essa questão de escolas carenciadas ou não, porque é uma zona de intervenção prioritária há muito tempo. E ainda nessa tónica das escolas carenciadas e daquilo que é possível ter disponível nos respectivos conselhos, os alunos do secundário daqui, de Castro Marim, têm de deslocar-se? É, ou seja, os nossos alunos, quando acabam o nono ano, embora seja o único agrupamento do Conselho, têm de deslocar para a secundária, que também é a 5 minutos para a Vila Graça de António, ou Tavira, nós não temos secundária porque o número de alunos não justifica. Muito obrigada, Ângelo Graça, diretor aqui do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, a fazer este balanço, que de facto há problemas ainda que têm de ser resolvidos pelo Governo, apesar destas soluções que vão sendo apresentadas. Aqui neste caso faltam dois docentes e dizer também que é impressionante que uma professora daqui vem de Macedo de Cavaleiros, ou seja, mais de 700 quilómetros, dizer como apontamento final que hoje começou o ano letivo nesta escola. Muito obrigada, Diana, a acompanhar o arranque do ano letivo, nomeadamente em Castro Marim.